O carnaval hoje, hoje o carnaval Eu sou do porco do siri, na lata do siri, na lata do siri, na lata Sou a cobra da ribeira, eu vou ficar com o cate, eu vou jogar com o peixe, eu vou ficar com o peixe Estou atrasado Olha o custo de vida, lá vem o custo de vida Vou aumentar tudo Aumentem os preços, aumentem os preços, está tudo muito barato Aumentem os preços Vou dar uma mordida na poupança dele, vou dar uma mordida na poupança dele Aumentem os preços, aumentem tudo Olha o tomate como está barato, aumentem o toate, aumente a loranja Aumentem os preços todos Aumentem os preços, aumentem o Visão O que é isso? O que vai acontecer? Eu sou o guarda da floresta, voltem todos, voltem todos. O que é que procura que é isso? Tchau, seu guardinha, tchau, tchau. Quebra-cabeça, pacacu, velho e quebra-galho, cai na fuleiro, do carnaval, do ropaço, do frelo. Na floresta encantada, vamos brincar. Na floresta encantada, vamos brincar. Eu, hein? O que é que é isso? Um balancê, balancê, quero dançar com você. Ai, seu Miguel, ai, minha cara, seu pescoço danado, seu pescoço danado. Meu bem, você me dá água na boca. Eu, hein? Ai, que emoção. Tanta paixão. Ai, 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 ai. Ai, eu vou dar à luz, à luz. Amorzinho, querido. Amorzinho, querido. Amorzinho, querido, querido. Mãe, mãe, mamãe, 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 mamãe... Prém-plau, prém-plau, cucu, 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 cucu Deu meia-noite, são doze conto Deu meia-noite, são doze conto Deu meia-noite, na noite, são doze conto A lua cheia clareia os quatro cantos A lua cheia clareia os quatro cantos Pra ver quem vem e passa Descendo a ladeira pra ver quem vem e passa Levendo a chaleira pra ver quem vem e passa Levendo a chaleira É o homem da meia-noite que vem Vestindo fraco, culete, gigantes, pernas de pau Dançando na multidão com riso de manequim Sorriso de manequim, querendo até me enganar O homem da meia-noite, vampiro do carnaval Vestindo fraco, culete, gigantes, pernas de pau Dançando na multidão com riso de manequim Sorriso de manequim, querendo até me enganar Com riso de manequim, querendo enganar Tchau, carnaval de Olinda Até ano que vem Tchau Tchau, carnaval de Olinda Tchau, carnaval de Olinda Tchau 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 Força, alegria, reta o nome, fora dessa mata Bicho danado, quebra a cabeça, macaculante Quebra-calho, cai na folha, no carnaval, no compasso do frevo Na floresta encantada, vamos brincar Na floresta encantada, vamos brincar De pula-corda, quebra-panela, academia Fala de fute, esconde-esconde, pega ladrão, peraúba, maçã Boneco, mamonete, cachorro, cobra, jibonha Bumba, meu doido, tá na hora Palhaço, melancia, vai, é mansirina, lata Eita, relógio, vira du